Oi gente, boa noite, voltei com uma receitinha maravilhosa. Vocês estão bem? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Eu trouxe uma receitinha que eu comia muitos anos atrás, essa receita. Eu estava viajando para o Pernambuco e ao parar a noite para jantar, eu comi essa comida. Eu não sei o nome dessa comida, mas eu vou dar um estrogonofe de frango com abóbora. Bem, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho meu peito de frango, esse peito de frango era grande, é só a metade. Aqui eu tenho 200 gramas de abóbora picada, tenho um cubo de quinoa de galinha e uma banda de limão. Aqui eu tenho colorau, sal, pimento do reino e tempero especiário. Vou deixar a receita aí na descrição desse vídeo. Aqui eu tenho meio tomate, pedacinho, uma metade de meio pimentão, uma cebola pequena, média e pequena. Tenho aqui cheiro verde, tenho também creme de leite, uma caixinha de creme de leite que nós vamos estar usando no final. Aqui eu já tenho na panela, já adicionei um peitinho de alho picado, né? E vou adicionar um pouquinho de óleo para dourar, para estar refogando esse frango, gente. Gente, eu quero agradecer a vocês, né? A todos os meus inscritos, que eu já estou completando 100 inscritos, né? E eu vou trazer uma receita maravilhosa quando eu completar os 100 inscritos, né? Vou estar trazendo para vocês uma receita maravilhosa para comemorar. Eu quero agradecer desde já a vocês, né? Os meus 100 inscritos, que só falta dois para estar completando, né? Estou muito grata a Deus e a vocês que têm curtido os meus vídeos. Então, antes de você sair desse vídeo, curta o seu... curta o meu vídeo, amém? Deixa o seu like aí, escreva no canal algum comentário que você queira que eu faça, tá bom? E aqui, gente, ó, já dourado o alho, eu vou estar adicionando o peito de frango, que vai estar lavado, né? Cortadinho. Vai estar refogando ele. E vai estar adicionando os ingredientes. Aqui, gente, eu vou colocar assim, ó, uma gotinha de limão já, viu? Espreme assim, vai dando uma mexida nele, né? Para estar refogando. Gente, é uma delícia. Desde a época, né? Acho que já faz bastante tempo, eu vou colocar todos os temperos, né? Desculpa aí, gente, caiu dentro. E quando eu comi, eu me apaixonei por essa receita. Já estava com bastante dica que eu tinha feito essa receita, né? Aí me deu vontade de eu estar fazendo essa receita. Ele fica muito bom. É uma delícia. Fica realmente um estrogonofe. Como eu falei para vocês, não tinha, né? A receita, não sei o nome, porque eu comi no restaurante, não tá. Foi no Selv-Selv, né? Então, eu não sei o nome. Então, eu vou dar um estrogonofe para vocês de frango com abóbora. Fica uma delícia. Gente, fazendo isso aqui, né? Ó, bem refogado, eu vou colocar a água, vou tampar e colocar para cozinhar. E depois eu volto mostrando o final para vocês, tá bom? Até já. Bom, gente, voltei para mostrar para vocês o final do estrogonofe de frango com abóbora. Aqui como está, ó. Nesse ponto aqui, ó, cozinhou a abóbora, o frango, bem cozidinho. O molho já está bem encorpado. Agora a gente vai colocar o restante dos ingredientes final. Aqui eu tenho o cheiro verde. O cheiro verde a gente coloca por último também, que dá uma cor e um sabor maravilhoso. E agora, gente, vem o creme de leite, né? Você desliga o fogo, porque quando coloca o creme de leite, a gente tem que desligar. Então, gente, vocês mexem, né? Até encorpar. E aí, ó, como vai tomando forma, ele fica bem cremoso. Fica realmente um estrogonofe, né? De frango com abóbora. É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, né? Que faça. E aprove, né? E curta aí o canal. Deixa aí com um recadinho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu like aí. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu joinha. E breve eu voltarei com mais um vídeo para vocês. Então, tchau. Fica com Deus. Beijo, tchau. Então, vamos lá.